Eu tenho 24 horas para testar as habilidades da Triple Yoro e pra isso eu vou fazer vários desafios e curiosidades Então já se inscreve, deixa o like e assiste até o final pra chegarmos aos 400 mil inscritos Galera, eu não tô acreditando, a gente conseguiu a True Triple Yoro por 24 horas E quem me emprestou foi um dos únicos brasileiros que tem a True Triple Yoro, que é o Mano Leonardo E a gente vai fazer vários testes com essa belezinha, né? E pra começar, vamos comparar o dano dela com a Yoro normal E cara, é uma lenda, né? E tem isso daqui, meu Deus, mano, é muito bonito Tá bom, vamos testar, galera A gente já tem aqui, então, a True Triple Yoro Vamos testar no clique No clique deu 3.800 Agora, vamos ver aqui a Dark Blade 2.500 Caraca, velho Já foi 1.300 a mais de dano Eu diria que é 50% mais forte Mas então, vamos agora comparar com os ataques Então eu lancei aqui o Z 4.353 Eu até segurei, né? Pra ver a força total E vamos lançar agora da True Triple Yoro Meu Deus, velho 4.669 É, já foi aqui mais balanceado Mas no clique vocês viram que é bem mais forte Último ataque, então Que cria 3 slashzão gigante, mano Esse daqui é muito massa Tá, já vou lançar aqui, ó Nele, boa 4.500 de dano E a Yorozinha normal E lançando aqui Bora 4.500 É, eu acho que, portanto, galera O dano das habilidades ficam as mesmas coisas, né? Só muda o clique E também o tamanho dos ataques Meu Deus Fica gigante Olha isso O segundo teste é pra ver se dá pra evoluir a True Triple Yoro Vamos lá no porto Cara, por favor, né? Imagina Não, não Se ela já é forte assim Vamos falar aqui, sword É, não tem nada Rapaz Mas já é bem mais forte no clique Imagina isso daqui pra farmar E o nosso terceiro desafio é enfrentar um Siabish Nossa, eu quero ver muito essa batalha Cara, vem aqui, velho Que a gente já vai testar Nossa, mano Ô, não tem como errar o Siabish com essa True Triple Yoro, né? O que eu tô falando lá no True Triple Yoro? Se eu quero só a True Triple Yoro Mas beleza Vamos enfrentando ele, cara Vem aqui, mano Não, não Se eu morrer Eu não posso morrer Vai ser Não pode morrer com a True Triple Yoro, galera É uma desonha, mano Tá bom Deixa eu usar os outros ataques aqui, né? Porque também, senão A gente vai ficar um ano enfrentando o Siabish Aí, vou lançar a habilidade mais irada Olha isso, velho Não erra, né? O bom é isso E ele já tá morrendo aqui com o poder da True Triple Yoro Ah, rapaz Agora é True mesmo Tem True do nome E olha, a gente vai ganhar aqui o Human V4 Rapaz Soltar muito pouquinho aqui pra carguinha subir E, mano, vamos se transformar Vem, Siabish Que agora vem Caraca, mano Olha isso Não Human V4 Mais aqui a True Triple Yoro Mano Não, não, não Muito linda E já derrotamos, né? Também O dano gigantesco que a gente ficou Tá bom Agora eu chamei aqui o meu amigo Pra testar as habilidades da True Yoro, né? Primeiro aqui A gente já vai começar com o Zzão Vamos ver quanto de dano que vai dar nele É Só 3 milzinho Mas, meu amigo Isso daqui é muito fácil de acertar, né? E olha Só 3 milzinho, mano A gente viu aí que algumas são até um pouquinho pior E o Xzão, né, galera? Só que eu não quero ver com isso, mano Eu quero ver com a Human V4 Onde que bufa o nosso dano Então vamos lá Já deixa eu dar os hitzinhos, né? Eu preciso apanhar também, véi Olha o clique, galera A força disso Tá, agora é só a gente apanhar mais um pouquinho Apanha aí, véi Aí, já já a gente vai conseguir aqui Hum, deixa eu ver Tá bom Boa Agora vamos lá, galera Nossa, isso daqui fica muito bonito Olha isso, velho Rapaz Não, não, não Isso daqui fica o drip Agora a gente tá com os buffzinhos E vamos ver, hein? O clique, então 2.750 Mas eu acho que é porque, galera Foi um outro clique, sabe? Porque tem diferença, mano No primeiro hitzinho é uma animação Na segunda é outra E na terceira também E vamos testar aqui agora A True, Triple e Ouro, velho Pra PVP Meu Deus, galera Eu não tiro PVP faz tempo Vai, tá bom Vamos lá, mano Agora Rapaz Como é que faz isso? Então Opa Já comecei com o rapaz Meu Deus, mano Tá bom Já vou lançar aqui, velho Vamos ter que apelar, mano Não é possível E o pior que tá de uma, mano Eu não tenho o costume de jogar com isso daqui, velho Aí agora Meu Deus Já acertei aqui, hein? Agora foi Esse combo é muito facinho de acertar, galera Realmente Aqui o Electric Cloud é bem OP, ó Aí usa esse ataque Cadê que eu tô com a Rumble aqui? Pra testar o combo Vamos lá Já lancei Mano Acertou o cara muito de longe, galera Que isso É realmente muito mais OP do que eu pensava, cara É, velho Bagulho é louco, hein Bagulho é louco demais Cara Pior que persegue a pessoa com três rajadas Meu Deus Fui pegar aqui Rapaz Corre Eu tô usando agora aqui o Kabusha, galera Ajuda logo pra dar assistência Mas tão vendo aqui, ó Que vai acabar rapidinho, mano Opa Transformação, ó Não Não consegui usar, cara Vamos usar aqui Boa Agora sim, mano Pior que tá sem o buffzinho, né Vamos lá Lança esse ataque aqui Boa Opa Nossa Quase que acertei Usar esse X Você é louco Foi que acabou Aê, mano Deu dano por causa da habilidade da raça Mas o negócio é muito fácil de acertar, galera Você mira no além E acerta a pessoa Olha isso, mano Caraca Eu mirei todo torto E foi nele o ataque Aí, achei um pessoal aqui do server público E é o seguinte A gente vai trollar ele Fingir aqui Que tá só com a Yoro normal, rapaz Mas é claro, né A gente vai trocar, galera Então bora lá Que meu amigo Vai ser top Mano Eu prego super nesse daqui, velho Rapaz O negócio vai ser incrível Já acertamos uma O cara já tá como? Em choque Aí, beleza Nossa, mano Rapaz, velho Fazia muito tempo que eu não tiro PVPzinho Já vamos lançar aqui um Boa Velho Só de lançar aqui esse ataque Já acertou o cara Ele tá tomando dano, velho De longe Rapaz O que que acontece, velho Com essa fruta aqui Tá, vamos lá Opa Pegamos Boa Mais um Nossa Mano, esse daqui é bizarro, galera Demais Opa Tá, agora, meu Eu tô ferrado Eu vou apanhar, meu Opa Só sai, rapaz Toma essa, então Nossa, agora chegou a hora, galera Agora ele tá lascado, velho Opa Já erramos o ataque Beleza Eu tenho que tomar aqui Cuidado, galera Eu já vou lançar esse ataque aqui, ó Que eu sei que o pessoal tá usando pra PVP, velho Aí, boa Já lancei um aqui Brabo, mano Tirar PVP com isso daqui é muita apelação, galera O negócio vai pra qualquer lado Pior é eu aqui não sabendo tirar o PVP, mano Aí, opa Boa Já acertamos Mais um aqui, ó Ai, rapaz Quase, velho O cara tá morrendo Tá pro 3, velho Que que é isso? Já vai dar pra eu lançar uma outra ataque aqui, ó Beleza Tá Vamos lá Opa Vem Não acertou Rapaz Já gastei todas as minhas skills Tá Agora eu tenho que ficar de olho, ó Pra acertar certinho, né, galera Acabou até a habilidade da raça Não tava dando dano mesmo Então tá bom Vamos buscar esse cara aqui, ó Velho Caraca, mano Opa Vamos ver Agora, ó Vamos lá Sai, sai Escapei do combo Lança esse daqui, velho Meu Deus, mano Acertou um Caraca, velho O pior é que ele tá de ciborgue Então ele tá tancando também os ataques, mano Ele tá de ice Então eu tenho que meio que jogar por cima dele, mano Não posso esquecer disso Se eu tocar no chão O bicho me pega, velho Rapaz Tá, vamos lançar aqui, mano O ataque Agora, galera Agora eu tenho que lançar o ataque brabo Aqui é o Cezão É porque eu não tô conhecendo aqui, velho Caraca Opa Agora, hein, mano Nossa, eu não acerto, velho Que que é isso Ele também não me acerta E o negócio é bom Nossa, eu acertei muito de longe Tá, agora, mano Pega ele, ataque Como assim? Oxi, o cara voou, rapaz Vai tomar essa Nossa, ele veio acertar ao mesmo tempo, cara Que que é isso? Tá bom Nossa, eu não peguei Mas agora eu lancei aqui o ataque Ele desviou Não é possível E eu não tô suportando mais tirar PVP, galera Tá levando um ano, ó Tá, agora aqui, ó A gente já vai ativar aquele Opa, tem o teleporte Rapaz, não tem nada Meu Deus Eu já tô desistindo, galera Tirar PVP Não dá, velho Meu Deus Eu não acerto, cara O cara não acerta O negócio tá bom E acabou o PVP, velho E no final eu fugi O que que aconteceu, galera? Meu Deus Mas tá bom